Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra você que é novo já se inscreve aí, deixa o seu like gente, que é muito importante. Hoje o nosso vídeo vai ser a rotina da manhã, isso mesmo, eu vou mostrar toda a minha rotina da manhã, como é. Nesse exato momento eu estou acordando os meus filhos, que são três meninos que estudam na parte da manhã pra ir pra escola. Graças a Deus eles não dão muito trabalho pra acordar não, viu? O Kaique ele dá mais um pouquinho de trabalho, mas hoje foi super fácil acordar ele, né? Ele foi dormir ontem cedo, então foi muito fácil acordar ele. O Samuel dorme aí na parte de cima, também é só acordar ele, eles já levantam já com aquela disposição, né? E aquele abraço, abençoando o dia, né? Que o dia seja muito bom. Aí já separei todas as roupinhas deles, né? Aí eles vão se trocar, o Lorenzo e o Samuel, eles já se trocam sozinhos, vai lá no quarto, se trocam. O Kaique, ele também se troca sozinho, ele tem mais assim dificuldade mesmo de colocar a blusa, o short ele coloca. Mas a maioria das vezes quando ele coloca o short, ele coloca ao contrário, né? Então acaba que eu mesma troco o Kaique todos os dias. Mas ele sabe, mas ele faz ao contrário. Café da manhã deles, né? Que não é muito, é só um pãozinho, leite mesmo. Na escola eles comem o lanche lá. O Kaique já quando já vai na escola já toma café, né? Porque logo em seguida já dá o café da manhã. Só as crianças mesmas que vão comer lá pelas oito horas da manhã, né? Então já esquenta o leite, hoje vai ter leitinho pra eles. E o pãozinho também é um pãozinho com manteiga, que eles adoram, né? Aquelas bisnaguinhas, é o que eles mais amam de comer. Música Música Tchau, tchau. O pãozinho eu costumo fazer dois pra cada um, né? Às vezes eu faço dois, aí o Lourenço pede mais, o Samuel também pede mais. Então, eu vou fazer essa bisnaguinha dois pra cada um. Aí, eu também tenho esse pão-puma que tá ali, né? Pra não deixar estragar ele. Aí, eu vou fazer o pão-puma também pra eles. A hora de escovar o dentro. Gente, eu já coloco os três dentro, né? Do banheiro. Aí, eles escovam, assim, tudo junto, né? Tem hora que um fica sem ir, que vai depois. Mas, praticamente, assim, todos os dias, né? Vai os três dentro do banheiro, escova o dente. Eles mesmos escovam sozinho. Enxagam lá. Fica bem limpinho. Eu pente também, gente, o cabelo dos três, sabe? Aí, eu vou começando de um em um. Passo um creminho, passo uma água pra amolecer, né? Ficar bem mais fácil de pente. Apesar de que não dá muito trabalho, não. É bem mais prático, né? Porque é bem curtinho, como vocês estão vendo aí. O cabelo maior é o do Kaique, né? Tá vendo? Ele é o maiorzinho, né? Aí, passa o creme. Aí, dá certo. A blusa do Kaique tava tão grande que eu tava dobrando aí, né? A blusa dele pra não ficar tão grande. E também, eles não reclamam, assim, muito, viu, gente? De pentear o cabelo. Quando eu não penteio, né? Eles mesmo penteiam da forma deles, né? E eu costumo sempre, assim, quando termino de pentear o cabelo, aí eu pego as mãozinhas, assim, bato a mãozinha pra abaixar um pouquinho, né? Se eu não faço isso, eu já também ensinei pra ele. E eles mesmo fazem isso. Bate. Então, assim, eu vou penteando todos os cabelos, né? Aí, vai um de cada vez, aí penteia, fica bonitinho. Aí, vem o outro. Olha lá, o Samuel já tava sentado, né? Aí, penteando o cabelo dele. O Samuel tá mais... parece que ele tá meio com sono, sabe? Mas, melhorou depois. Como eu tinha colocado, Eu tinha colocado o leite, né? Pra esquentar. Acho que eu deixei ele esquentando um pouco a mais, aí ficou lá esfriando, né? Aí, ele esfriou um pouquinho. Ainda tava um pouco quente. Aí, é hora de temperar eles aqui com o nescauzinho deles, que eles gostam de tomar, né? Durante a manhã. Aí, toma o leite com o nescau. Mais o pãozinho. O Samuel, gente, ele acabou se sujando todinho de pasta. Não sei se você percebeu aí no braço dele. Tem na orelha, tem no rosto, tem no short. Mas, aí, depois eu peguei, limpei. Ele trocou de blusa. Colocou outra blusa da escola. E o short também. Olha como a boca do Kaique, gente. Pra comer, vai molhando. Olha só. Vai molhando no leitinho. E vai comendo. Pra comer, vai molhando. Pra comer, vai molhando. Eu estava quase esquecendo, gente, que hoje é dia do lixo, né? Que os colaboradores vêm pegar. Logo em seguida, a gente já fomos, já. E está um dia maravilhoso. Olha só como que está o céu. Está muito lindo. Quando eu vou, gente, as crianças estudam em três escolas diferentes. Então, eu costumo dizer que parece que eu sou uma van, sabe? Que eu paro numa escola e, de repente, eu paro na outra escola pra estar deixando eles. E aí E aí Já deixei na escola o Lourenço e o Samuel Samuel correu, nem deu tempo nem de se despedir direito, gente Agora eu tô levando o Kaique, né? Pra escola, o Kaique já estuda em outro bairro Então agora vamos pra outro bairro Hoje tem a reunião do Lourenço e do Kaique no mesmo horário, né? E teve duas reuniões do Lourenço que eu não fui E a do Kaique eu fui em todas, né? E quando eu ia deixar o Kaique agora na escola Eu já ia ter que ficar lá pra reunião Porém eu escolhi ir na reunião do Lourenço Mas eu fiquei muito triste, gente Porque eu deixei o meu filho sozinho lá na escola E tinha assim, todas as mães estavam com os alunos lá E eu precisei deixar ele lá sozinho Sabe? Como se fosse uma criancinha abandonada Às vezes nós mães temos que fazer escolha, né? E eu tive que escolher ir na reunião do Lourenço Porque eu ia saber se ele foi aprovado Se ele vai ficar de recuperação O que que aconteceu? E eu fiquei muito triste por isso, sabe? Às vezes ser mãe solo é isto A gente tem que fazer escolha A gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo Eu cheguei em casa, sentei na cama E fiquei imaginando o meu filho Kaique lá sozinho na escola, né? Sem a mãe dele do lado na hora da reunião Isto mexeu muito comigo Eu não conseguia, sabe? Reagia, eu só chorava Só E fiquei muito triste Mas assim que eu tava saindo da escola Eu falei pro Kaique Falei, Kaique, a mamãe vai ter que ir na reunião lá do Lourenço, viu? Não fica triste não Porque a reunião lá Acho que dura mais ou menos uns 30 minutos lá do Kaique Que é o mesmo tempo que durou lá do Lourenço Então não teve como eu sair de uma pra ir na outra Já tinha acabado E eu fiquei muito triste, sabe? Por causa disso Eu sei que não deve ser Deve ser coisinhas pequenas assim pra vocês Mas pra mim Doeu muito Se eu tivesse alguma outra pessoa Se eu pudesse contar com uma outra pessoa Poderia ter ficado lá na reunião, né? Do Kaique E eu ir na reunião do Lourenço Mas infelizmente, né? É só eu e as crianças Então Eu fiquei muito triste por causa disso Eu conversei com a professora Ela super entendeu, né? A professora do Kaique Ela é muito gente boa, sabe? Gosto muito dela E ela entendeu E Depois ela me passou certinho O que que ia passar na reunião Aí eu assinei lá também Eu nem consegui tomar o meu café Eu só comia banana mesmo Porque eu tava muito triste mesmo E Mas depois com o tempo assim Foi passando essa tristeza, né? Mas é isto E E eu sei que eu não estava sempre around Eu me deixei de sentir, sentir alone Você spent a parte da sua noite Just sitting on your own Eu deveria ter feito So muito mais Deixei de você as coisas que você perguntou E eu sei que eu estava errado It's what I try to tell you with the sun Tell you with the sun Antes de começar a trabalhar Eu decidi dar um jeito nessa louça, né? Tinha a louça de ontem, da parte da janta Aí juntou com a do café da manhã Aí tinha umas também limpa E eu retirei, né? As que estavam limpas Guardei nos seus lugares E comecei a lavar, né? Essas roupas Nesse exato momento eu coloquei um louvor Aí eu fiquei escutando E ainda estava um pouco triste, né? Pelo que aconteceu Mas a gente tem que entender também Que a gente não pode estar no mesmo lugar, né? Mas vai passar essa tristeza, né, gente? Tem que lavar essa louça aqui Tem algumas artes pra mim estar fazendo, sabe? De cartonagem Aí então eu vou fazer as artes Porque as artes tem que prestar bem atenção Pra fazer tudo certinho Pra ser aprovado, né? Pra estar fazendo as caixas Mas vai passar essa louça Mas vai passar essa louça E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Enquanto eu estou cozinhando, gente, as crianças estão aqui na sala O Kaique trouxer no canal E aí E aqui já acrescentei, eu já acrescentei também, ó, já estou misturando aqui E aí, eu não deixo, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A semana que vem ainda o Samuel e o Lourenço ainda vão para a escola, sabe? Eles vão para a escola, mas o Kaique já não vai mais. O Kaique já está de férias. Mas as situações, né? Que a gente quer sozinha. Eu tenho certeza que mães assim como eu, que tem muitas que assistem mães solos, já devem ter passado por uma situação como essa, né? Porque assim, se tivesse um companheiro, alguma coisa, seria melhor com alguém contar. Aí um ia numa reunião e o outro ia na outra reunião, né? Não deixava de participar. Mas eu não consegui estar os dois lugares ao mesmo tempo. E isto partiu, meu coração. Mas o Kaique chegou super feliz. Aí eu fiquei brincando com ele. Ei, Kaique, você já está de férias, né? E ele sorria, sabe? Para mim, isso é gratificante, né? Mas não sei se ele vai lembrar, né? Na vida. Porque assim, nossa, minha mãe teve que escolher. Foi na outra lá, né? Na outra reunião do Lourenço. Mas acho que eles não devem lembrar, não, né? Porque é bem pequenininha. Mas eu fiquei muito triste por isso. Nossa, peço a Deus para mim não passar por isso de novo. De ter duas reuniões ao mesmo tempo, sabe? Imagina se fosse formatura. Se fosse algum evento ou outro evento da escola. E ter que escolher é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu já escutei muito, assim, de comentários aqui no canal. A Lilian trata melhor o Kaique. Aí outras falam que eu trato melhor o Lourenço. Outras falam que eu trato melhor o Samuel. É que vocês não entendem o coração de mãe. Mãe quer tratar todo mundo igual. Mas, infelizmente, eu tive que escolher. E isso me doeu muito. E isso leva para a vida, né, gente? Muitas das vezes a gente também tem que escolher. E... E assim a gente vai vivendo, né? Mas o... Tem o Lourenço... O Kaique triste de um lado. E o Lourenço feliz do outro. Que eu fui na reunião. Que estava todo mundo lá. Mas... É isso. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Que é muito importante aqui no canal. Deixa o seu comentário também. Muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.